Bons negócios pra você a partir de já no Shop2, por quê? Porque Nacional TV tá mais uma vez com a gente, tudo bom Gabriel? Tudo bom, é obrigado. Ó os telefones aí já no seu vídeo piscando pra você não marcar bobeira, pode anotar um por um porque você vai precisar e vai utilizar esses telefones. Com certeza, legal, é obrigado. Então tá bom, olha só, Nacional TV como sempre trabalhando com televisores, videocassete, toda a linha de som, né Gabriel? Isso, fãs de microondas e videogames também de última geração. Videogames também que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ó, tá vendo o som aqui, ó? Ó, daqui a pouquinho eu mostro pra você com detalhes e falo direitinho o que que acontece. Aqui na Nacional TV você pode vender o seu aparelho usado, que já não funciona mais, mesmo com defeito. Você vem aqui que o Gabriel faz uma avaliação, paga em dinheiro, vai buscar em qualquer lugar de São Paulo. Olha que moleza. Retiramos o local e pagamos em dinheiro. Paga em dinheiro na hora. Deixa eu te explicar a forma que é feita. A pessoa nos liga, nos dá as características por telefone e nós mandamos uma pessoa no local pra retirar. E já damos o preço por telefone. E o Edgar falou, usado, pode ser uma coisa semi-nova, de repente quer fazer um dinheiro, Edgar, quer? Não importa, TV, som, vídeo, fone de microondas e agora também videogames de última geração. Quer dizer, você tem um, por exemplo, eu tenho um Sony TC-UXD. 30DS, vamos lá. Vamos lá. Igual o seu. Igual eu, acabei de trazer um som aqui pro Gabriel, vai dar um trato geral pra mim. Então aí você fala, ó, então esse som aí eu vou pagar tanto pra você. Vale tanto, aí o rapaz vai na residência e paga em dinheiro. Eu até tenho frisado muito no Shop Tour agora, o fator confiança. Se a pessoa tem receio, não sabe quem vem na casa, não sabe, é uma firma de porte, uma firma que tá crescendo, paga um valor legal e retira no local. Gente, você que assiste Shop Tour, você que costuma assistir Shop Tour, tá cansado de saber, tá cansado de ver o Gabriel aqui, sabe que a Nacional TV é uma firma idônea mesmo. Afinal de contas, tá sempre com a gente, tá sempre renovando o equipamento, tá sempre oferecendo equipamentos bons pra você que quer comprar. E tem esse grande lance de você ter um aparelho usado em casa e não funciona mais, ou tem um aparelho que ultrapassado, vamos falar assim, e quer trocar por um mais novo. Aqui você consegue fazer um negócio, ó, pinta mesmo. Seja na venda, seja na troca, de repente entra como parte de pagamento. E também temos o nosso financiamento. Se a pessoa quiser só comprar, nós também vendemos todo tipo de equipamento, revisado, com garantia e facilitamos em até três pagamentos. Bom, o preço já é super bom, né, Gabriel? Percebendo a qualidade é importante. E você facilita ainda? Facilitamos em até três e aceitamos todos os cartões de crédito. Não é à toa que nós ganhamos o nome de um shopping center dos aparelhos usados. Porque tem tudo, tudo, tudo. Tudo, televisores, gente, som, cada som legal. Tem um aparelho aqui, como é que chama esse aparelho, Gabriel? Que você liga pra usar como controle remoto? É uma unidade. É esse que a gente tá vendo agora aí. Saíram poucos da chat. Você pode comprar todo o seu equipamento nele. E ele funciona como se fosse um controle remoto geral, de tudo, de tudo. Eu não conhecia esse aparelho. Isso aí saíram poucos, realmente foram poucos. Foi uma série reduzida, né? Foi uma série, uma qualidade fantástica. Quer dizer, o custo ficava alto no alto na época, então saíram poucos. Olha que demais. Até raridade você encontra aqui na Nacional TV. Gente que aceita todos os cartões de crédito pra facilitar pra você comprar ainda. Não é demais? Videogame? Você precisa de videogame? Seu guri tá querendo videogame? Tá te pentelhando e quer um videogame? Aqui, última geração pra você. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Esse aqui é o Power Glove, que você controla com a luva. Esse aqui é compatível com a Nintendo, né? É, o Nintendo, o Beat System. Beat System também. Tem também o Master System, temos o Mega Drive. Olha o Master System aqui, ó. O Mega Drive. O Mega tá em três vezes, viu? Gente, só última geração. Videogame agora aqui na Nacional TV também. Silva Bueno, 1225 no Ipiranga. Agora anota mesmo os telefones. 914-3159. 914-2074. 215-2088. 272-9683. E também tem o fax pra facilitar a sua vida. 274-8821. Nacional TV facilitando o pagamento, aceitando todos os cartões de crédito. Tem sistema de crediário próprio. Então, nesse sábado... Nesse sábado vai estar? Dia todo. Dia todo. Domingo folga. Claro. Porque toma na segunda. É isso aí, Edgar. Nacional TV. Tchau, tchau. Tchau.